Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro terminou com a prisão de três homens suspeitos de extorquir dinheiro de motoristas de aplicativo. Para poder trabalhar, os condutores chegavam a pagar taxas de até 400 reais por semana. Cerca de 200 agentes participaram da operação. Eles foram recebidos a tiros assim que chegaram aos acessos do Morro do Dendê, na ilha do Governador, zona norte do Rio. Enquanto a polícia avançava com o apoio de blindados, moradores corriam para se proteger do confronto. Ninguém ficou ferido. O objetivo da operação foi cumprir mandados de prisão contra traficantes de drogas acusados de extorquir dinheiro de motoristas de aplicativo. Segundo as investigações, a quadrilha cobrava taxas para que as vítimas pudessem trabalhar na região, até 400 reais por semana. Quem não concordasse era torturado e ameaçado de morte. Depois que esses motoristas cediam a essa exigência dos criminosos, eles então entregavam adesivos para esses motoristas, para que eles não fossem mais abordados pelos criminosos e assim estariam permitidos a circularem na região. Três homens acabaram presos e já foram reconhecidos por vítimas. Eles haviam sido denunciados pelo Ministério Público em abril. A polícia prendeu drogas e recuperou veículos roubados. E também localizou esta área de lazer, que deveria ser da comunidade, mas que estaria sendo usada por traficantes. Há uma semana, na mesma região, uma adolescente de 14 anos foi baleada em um tiroteio, quando policiais militares verificavam uma denúncia de que motoristas de aplicativo estavam sendo ameaçados por criminosos. Ela teve nove órgãos comprometidos e permanece hospitalizada, com quadro de saúde estável. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. Sessenta e dois por cento dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.